Hoje eu vou fazer uma puta de uma carburadora! Mas quer que eu me atire, caralho? Duas putas! Aralhas num naque de bacon, seu cão! Toma uma gotita de olive oil! Chega! Que essa puta da badalhoca, cão! Ficas a puta de uma salsa Espetas água nesta puta para cozer a massa Olha só, e fica a filha da puta do moço Arranca os dois quilhões, vais só meter a gema Agora vais ralar queijo até fazer mal à saúde Que coisa mais linda RRAWALLE Uma gotita da fervura Competido seus cães